Vinicius Queiroz com o Mestre Sheik do Esquadra Láquatinho Queiroz com a natureza Ok, palmas pra ela Caixa Piana Olha É o L Death Note Palmas pra ela Rafael de Oliveira Narutinho De Narutinho De Narutinho De Narutinho E o D As coisas que a gente vê... Uma lenda do mundo otaku! Onde o Roberto? Com quem morou no Negancio? Eu juro que ele ia levantar os braços! Bianca Mansu! Tem tem! Cara, eu não juro mesmo! Aplausos 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 Com o lugar de ouro, Piuga, Neji, Arouchi, Galera Aplausos 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 Dá a careta aí, vamos lá, tem uma lista de pessoas para pagar, é, Giovanni Fernandes, Grito, Grito, Grito! O Luciana, olha que nome é Chico, Luciana Von Umbattori, Fina da Pichuque, Isso vale poucos extras? Tem que valer, tem que valer, né? Marcelo Abreu, Rikmaru, do Tenshu, Efeos, Roger Melo com o enlombro em Codorniz, de todos! Cláudia Almeida, rainha Peril, sei lá como, Mike Edson Rafael Pulitzer Eduard Clos de Tesoura Yon Souza Vamos, Rampi de Rampi Scotch Play já tá aqui Tá na batida, enfim É, vamos lá Victor Demora Rock League de Naruto Mariana Jara com o Sakura Com o Sakura Augusto Almeida Es, Dr. Mario Váseo Vá sei thanu Vástenца Váseo� Details arriba Com o Sakura Don겠os Sakura Vástea Peça realmente inovadora, eu nunca vi, vamos lá, Gustavo Braz como Young Link, Head Panic, Smash Bros. Eu vou repetir, mais uma vez, para as pessoas que forem participar de novo, para voltarem, os que só vão participar do streaming, vai direto, sai do outro lado. E aí, Brittany, vamos lá, Princess Pires, o cara da pizza! É verdade, o meu vida é fácil, essa boca é passada, mas a boca é passada, não é o garoto. Ele tem um capacete, já não pode entrar, aquela mulher do Death Note já não mata ele, viu? Exatamente. Vamos lá. Carlos Eduardo, que irá Death Note. Marcel Rodrigues, é o Death Note. Morreu, morreu, morreu. Ele morreu no final. Morreu no final? Morreu. Eu vi. Beatriz Clarissa Doll, Angel Sanctuary. Ok, palmas pra ela, galera. Tatiana Machado, miste de Pokémon. Dona Carolina, Mirelli de Hecht. Olha aí a Lone. Marcela Bahia, Winery de Fumetal Alcris. Matheus Altaresco. Sasori, Naruto Shibune. Nova Esponja das Estrelas. Vanessa da Silva, uma sássora. Também de Naruto.